Cotas para pessoa com deficiência Você é pessoa com deficiência? Lembramos que, para ocupar uma vaga reservada, sua deficiência precisa estar de acordo com o estabelecido no Decreto 3.298 de 99 ou na Lei 12.764 de 2012. Se cursou todo o ensino médio em escola pública, pode concorrer em uma das quatro modalidades de reserva vaga destinadas à pessoa com deficiência. Há modalidades diferentes dependendo da sua condição. Então, confira o que precisa comprovar em cada modalidade para fazer a escolha certa. Veja os critérios de cada modalidade. L9. Egresso de escola pública com renda bruta igual ou menor a um salário mínimo e meio por pessoa e pessoa com deficiência. Aqui, você precisa comprovar que é pessoa com deficiência, que o ensino médio foi concluído e cursado integralmente em escola pública e que a renda familiar bruta não ultrapassa um salário mínimo e meio por pessoa. L10. Egresso de escola pública com renda bruta igual ou menor a um salário mínimo e meio por pessoa, autodeclarado preto, pardo ou indígena e pessoa com deficiência. Aqui, você precisa comprovar que é pessoa com deficiência, comparecer à sessão presencial para verificação fenotípica se autodeclarar-se negro, ou seja, preto ou pardo, ou para análise documental se autodeclarar-se indígena, comprovar que o ensino médio foi concluído e cursado integralmente em escola pública e que a renda familiar bruta não ultrapassa um salário mínimo e meio por pessoa. L13. Egresso de escola pública e pessoa com deficiência. Aqui, você precisa comprovar que é pessoa com deficiência e que o ensino médio foi concluído e cursado integralmente em escola pública. L14. Egresso de escola pública, autodeclarado preto, pardo ou indígena e pessoa com deficiência. Aqui, você precisa comprovar que é pessoa com deficiência, comparecer à sessão presencial para verificação fenotípica se autodeclarar-se negro, ou seja, preto ou pardo, ou para análise documental se autodeclarar-se indígena, e comprovar que o ensino médio foi concluído e cursado integralmente em escola pública. Agora, se você é pessoa com deficiência e estudou um ensino médio, seja integral ou apenas uma parte, mesmo que com bolsa, em escola privada, só poderá concorrer pela ampla concorrência. Na ampla concorrência, você deverá comprovar que concluiu-se no médio. Se está em dúvida se conseguirá comprovar a condição de pessoa com deficiência, ainda poderá se inscrever em outra modalidade. Veja os demais vídeos. Faça a escolha certa na inscrição.